sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal desapontamento decepção galera a nova mentira de flor de lis foi uma sensação de broxamento gospel generalizado e mais uma vez flor de lis perdeu uma oportunidade de falar a verdade a cantora gospel e deputada federal flor de lis usou suas redes sociais ao longo de toda semana anunciando que faria uma grande revelação sobre as acusações que enfrenta de ter participado da morte do marido o pastor anderson do carmo na data marcada para a tal revelação que seria na sexta-feira dia 23 do 10 milhares de internautas acompanharam ansiosos para saber o que flor de lis revelaria ela vai confessar pensavam uns será que ela vai anunciar que vai se casar de novo questionavam outros pouco montado finalmente flor de lis liberou o vídeo em seu canal e tamanha foi a frustração de quem esperava por um fato novo a deputada parece ter ensaiado uma nova profissão flor de lis quer ser youtuber é isso aí não houve qualquer revelação ou fato novo apenas a mulher acusada de ter arquitetado a morte do marido junto com os filhos pedindo para que as pessoas se inscrevam e acompanhe o seu canal no youtube diariamente foi uma sensação de broxamento gospel generalizado e mais uma vez flor de lis perdeu a oportunidade de falar a verdade salão galera fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento lembrando que você deixa um like no vídeo se inscreva no canal e o compartilhe em suas redes sociais para ajudar no crescimento desse canal a sua participação é muito importante tchau tchau